Pequeno Gravações É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade